E aí E aí Acabou o ferro de novo? Tô louco mano E aí vocês deixaram o pessoal jogando online Do jeito que a gente deixou aquela vez Fala Marcelo E aí voltou? Alô Já arrumou aí Pedrinho Vê se arrumou Saiu? Vai jogar Pedro vai ficar só de enrolação Eu tô no trabalho ainda Trabalho porra nenhuma Mulher dele bate nele todo dia Mulher dele vem ele chegando perto do computador Já dá-lhe uma cintada Aí é foda Os caras é foda Agora deu o carai mesmo Deu a porra Fudeu foi tudo Ó o Pedrinho aí ó Achei você Nem fala nada né Pedrinho Nem fala nada Nem fala Se falar Se falar tá errado Cara é muito difícil jogar esses modos de dificuldade maior sozinho viu Tem ataque o tempo todo nos sistemas É bem difícil de administrar Tentando jogar solo também tô me ferrando É míssel tem aqui mas eu acho que o míssel não tá indo né É pronto Agora tem míssel Tá raiva aí Tá atirando Tá atirando Ih vou morrer Ai Epo Então eu descobri porque que Eu consigo fazer a viagem De uma vez e vocês não Porque o peso do mecha influencia na Tem alguém dando retorno aí O peso do mecha influencia na quantidade de energia que ele gasta É É O Bender Essa skin do Bender aqui é bem levinha Não tô consumindo quase nada de energia No mecha Ele tem uma porcentagem Hã? O IP do servidor Peraí que eu já vejo Peraí deixa eu só tirar essa raiva daqui O negócio é fazer um bicho palito e tchau Não Eu digo mais Não é nem fazer um bicho palito não Peraí que eu já te mostro O quão Ridículo é isso Peraí que eu já te mostro Só tirar esse negócio daqui Pô que bagulho chato mano Tá beleza Agora se feita pô minha história Peraí que eu já vejo o IP Peraí que eu já vejo o IP pro segredo Tranquilo ó Peraí que eu vou pegar o IP Aí ó Acerte cada minha live Fala ribas beleza mano? Boa noite Vamos lá É Olha o quão apelão é isso Quando você entra aqui no bagulho do Mudar a skin aqui né Aqui embaixo aqui Tem um negócio aqui ó Que demonstra o peso que ele tá E quanto de energia ele tá consumindo Tá o peso dele, energia e quanto de HP ele tá Se você quiser Você pode simplesmente É... Tirar tudo Na verdade não é esse aqui né É o Bender que eu tô usando né Cadê o Bender Aí Você pode simplesmente tirar tudo E jogar sem nada mano Olha isso Olha isso Que roubada Joga vazio Aí ó Não tem nada Tô jogando sem nada E aí o que acontece O consumo energético é mínimo 50% eu acho que fica Cadê? Ficou em 63.29% Talvez por causa de pesquisa Deve ter ficado nisso aí Mas também Sou de papel agora né Se der um tiro Eu morro E a Dark Fog tá atacando o Estratégico 3 Abri a lista aqui Estratégico 3 Cadê? Eu tô no Estratégico 3 Eu tô aqui Você tá aí que ele não tá Ah tá Sabia que dá Calmar a Dark Fog com metadata? Sabia Mas pra que que a gente vai acalmar ela se a gente quer Botar pra atorar E aí Brutinho? Fala Brutinho Como é que o Lucas conseguiu tirar quase 3 milhões de ferro daquele planeta em uma hora? Ah Foi a mineradora 2 né Mano O Lucas nem tava na última live Tava pô Ele que colocou as mineradoras Tava pô Ele tava colocando minerador enquanto a gente tava tentando matar os robôs É verdade Mineradora 2 e requisição pro planeta lá né Mano, ele deletou o ferro do planeta A pesquisa tá rolando agora? Acho que acabou de terminar a pesquisa da munição, da última munição do jogo Inventar infinito Boa Frank, tinha esquecido esse detalhe Deve ter ativado o Inventar infinito, pode crer Onde é que tem coisa quebrada aqui? Mas pra jogar solo dá um respiro Não, não dá pra você jogar no 3000% e E acalmar a Dark Fog com Não tem como Não tem como Primeiramente porque você tem que produzir a ciência Aí é o primeiro problema Você tem que produzir o A não ser que você use de outro save Mas aí não faz sentido Se você for usar Metadata de outro save Pra jogar no 3000% Melhor não jogar no 3000% O desafio está exatamente em você Conseguir terminar o 3000% Com a metadata Sem usar a metadata Será que não é o planeta da... Da farm? Do farm? Não Qual que é o do farm? Acho que é o 2 O 2 não é, o 2 é o do petróleo Ah, é o 2 mesmo, né? Falei lá no 2 pra dar uma olhada Eu tô cheio de cristal pra fazer as mineradoras 2 Ah, é aqui mesmo Quanto cristal tem Já tem escudo automatizado aqui também Se quiser começar a colocar escudo nos planetas Cacete, tirei o cristal Vai dar um pulo ali Mas mano, já tá melhorando já o nível E agora é entrar na pesquisa branca, né? Falta ela A minha preocupação É que o ferro acabou muito rápido, mano Se todo esse ferro virou chapa Vamos ver aqui, ó Cara, mas deve tá... Deve ter buffer muito... Muito grande aí, né? Nós estamos consumindo 22... 22 mil Deixa eu colocar por minuto Nosso consumo tá alto, pô Não, por minuto nós estamos consumindo 17k Deixa eu colocar no... Entire cluster Tá Nossa... Nossa produção tá mais alta do que o consumo A produção tá mais alta do que o consumo Bem mais alta, inclusive É, o problema é por quanto tempo, né? Deixa eu ver como é que estão os buffers aqui de ferro Eu não consigo... É... Não, eu só posso pesquisar o nome da... Ah, tem que dar pra pesquisar o recurso Tá consumindo rápido, mano O minério de ferro Tem que dar pra filtrar Tá, tá bom E aí agora... Falta a pesquisa branca, né? Ok, a gente pode colar ela aqui, ó Não seria melhor fazer já o rod de antimatéria? É, a gente já pode fazer tanto o rod quanto a munição de antimatéria Só que precisa fazer... automatizar uma produção... Ah, é verdade Ray Receiver Que eu tô pedindo pro Mike é duas lives Duas lives que eu tô pedindo pro Mike e Ray Receiver É, deixa que eu ponho pra fazer aqui então Vou reparar um planeta aqui Que a Dark Pop quebrou algumas coisas Tô cheio de tranqueira na mão, mano Deixa eu procurar um lugar pra... Pra colocar a pesquisa branca Ó, o Frank falou que ele falou que tava fazendo já Ixi, agora estourou, ó É... eu tô com um cristal aqui pra fazer a mineradora 2 Ela tá aqui no mercado, né? Já... produção já dessa mineradora 2, né? Então, eu preciso do cristal pra fazer Já tem Tá aqui no mercado? É... tá no mercado já a mineradora 2 Mike tinha colocado pra pegar da torre o cristal Então, em tese, se tiver o... uma torre entregando Pra botar dentro Lá ele Tem um planeta lá em São Paulo lá que pegou um regalo É um, né? Onde tava extraindo ferro Tem que fazer outra incursão lá Porque tem que pegar mais ferro O que você tá fazendo em Curitiba, Brutinho? Foi que ele deslogou da última live lá Curitiba? É, pô A gente dominou aqui o planeta Não foi? Foi São Paulo? 3 milhões Não, pô, foi Curitiba Ah, então é isso que eu tô vendo de errado, Gabriel O quê? É Curitiba, pô O planeta do ferro Ah, é verdade Mas aqui... Aqui era 3 milhões Tá com 2 milhões agora Ah, tá Não, então... Ah, tá Então tá certo Então tá certo, pô Eu que tava pensando que era São Paulo Solicitei na logística aqui o Ray Receiver e não veio Então não sei onde é que o Mike colocou O que dá pra gente fazer? Depois dominar o... Curitiba 4 Que tem mais 1 milhão ainda de ferro É, tem que ir lá Mas tem que fazer mais minerador Eu deixei 30 com o Lucas É... Tem Fire Ice e Kimber... Kimber Light também Então eu vou voltar pra aí que eu terminei o dia Sabe o que tem que fazer? Tem que focar na pesquisa branca E fazer a pesquisa infinita de mineração logo Não, não, não Volta pra lá que eu tô sem energia Não faço ideia o que que é essa final branca Ué, tá dando um erro de altura? Porque tem essa e tem essa Ela cabe aqui? Acho que ela nem cabe Nem cabe, quer achar outro lugar pra pôr isso aqui Fala Miyako, boa noite, tudo bem? Ah, já tem o Ray Receiver no mercado aqui, Marcelo Dá pra pedir na rede logística Tá do lado do Sorter Deixar ele produzir alguns Se quiser já deixar a pedida configurada Você vai receber Vou fazer uma pedida aqui de Torre e laboratório Cadê o Lucas? Ele falou que ia entrar a sete Eu não sei se isso aqui é só pra pesquisa Tem química dois também, viu? Não sei se você viu, Marcelo Não Essa torre aqui tem Ela demanda a branca Entendi Entendi, entendi Então tem que fazer a branca Ainda deixa só construir o restante aqui Pra fazer a branca A gente precisa de algumas coisas A nossa pesquisa tá dando umas falhadas Dá pra fazer o laboratório novo já, né? Acho que dá Pra pesquisar na mão Eugênio, carvão Amarela Roxa E verde É a verde tá dando essas paradas por causa da verde Agora o problema do Arp foi resolvido Tem Porra, fiz o Arp pra caralho A velocidade do Arp ali por causa da energia É coisa, viu? É coisa, o negócio tá bruto aqui Tem que fazer o satélite Tem que pedir o satélite na verdade, tem que fazer não Ó Não, ontem não teve live não É coisa que tá difícil Vai entregar aqui Pra fazer a mineradora 2 Ah, então Eu não sei onde o Mike construiu Eu não achei Mas se tu botar em alguma torre Bota uma torre no chão E deixa o cristal disponível Vou botar aqui ó Eu acho que vai ser melhor Aí você deixa pedindo automático Melhor do que a gente tentar ficar descobrindo onde tá Pronto, já foi Tá aqui a produção Já foi, já mandei Tá faltando testar o roxo Já foi Segue a novinha que você já vai descobrir pra nós É, eu já tô aqui onde tá a produção Agora eu consigo clicar e saber pra onde tá indo Pra onde tá solicitando na verdade Falta também o processador roxo Já precisa saber onde tá indo Espera pro chip quântico tá fazendo já É, aí falta agora o processador né O azulzinho Pra fazer ele Vai o Plane Filter né E o Plane Filter demora pra fazer É, o Plane Filter é legal deixar duas produções Eu fiz duas se eu não me engano Ele é 12 segundos pra produção Com fábrica normal né É, aqui tá tudo ok Então eu já fiz aqui a parte da produção de matriz branca Aí pra produzir a branca agora Precisa de todas as cores E... Antimatéria E aí antimatéria eu já tenho um pouco guardado já em algum lugar Não lembro onde eu coloquei Tá perto de onde tá tirando Acho que é por aqui ó Vocês tiraram o lançador de vela? Não tiramos É perto dele que tá o Ray Eu acho que ele só parou de atirar Porque eu não vi mais tiro saindo do planeta Por aqui ó Ou do outro lado São as últimas pesquisas que gasta matriz colorida né Depois é só branca não é isso? Depois é só branca Cheguei E aí Mike Opa Mike, beleza? Ele tá meio bugado Qual que mira automático? O mod que troca automático a órbita É, ele tá procurando uma órbita válida né Então, mas tem Tem um monte Tem 20 Talvez ali onde esteja Todo o nosso enxame Esperar lançar as velas Tudo de novo Tem produção automática de ejetor de vela? Tem Mike Ah, faz tempo das últimas lives Mas eu acho que tem A última live foi sábado Foi que todo mundo jogou junto Viu? Faz tempo Não, ninguém jogou mais Tem alguma coisa caindo no chão aí Mas era pra ter Ejetor? Ejetor de vela? Sim Deixa eu ver Deixa eu ver Alguém dropou algum inventário no chão aí Que caiu Não tem não Mike Caiu Caiu tudo no chão ali ó Vocês tão vendo ali? Bota de item De item bom ali ó 86 itens Tem 90 itens no chão Nossa, tá no espaço Fala Renato, tudo bem mano? Boa noite Nossa Caramba Brutinho Tem uma raiva aqui do lado mano Tem, eu tentei sair da mira e morreu Acho que alguém morreu aqui nesse ponto aqui Ficou o lute Pra fazer uma produção Ah, eu vou morrer de novo mano Nossa, a raiva tá em cima do planeta mano O que é isso? É, tô levando 2 né? O 2 ela passa colado mano É muito chato Aí ó Destruiu de novo mano Fazer um esquema pra não dar deploy nas navias Nossa, que coisa Ah, isso aqui é item no chão Nossa, um monte de item bom no chão hein Caralho É 1500 mais 600 de dano mano 2100 de dano Essa última munição mais O que? A última munição 2100 de dano Sem burrifar Sim, é um dano muito alto Fala Marcos, tudo bem mano? Boa noite Esses 28 coletor orbital É em Curitiba ou Guarulhos? Faça ideia Mas é coletor orbital? Ué? Eu tenho 11 no inventário Quebraram ele? Não sei, eu acho que alguém colou um ABP lá e deixou pra construir Porque aí tem que não foi construído Ah, tá Isso é coisa do Lucas então A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser Vai lá colocar os que eu tenho pelo menos Aço, engrenagem, processador e motor azul Aço, engrenagem, processador e motor azul Motor azul é claro que não tem né O Mike, você não tirou mais aquele esquema da pedida do motor azul? Ai Não lembro de ter tirado Os motor azul tão pirulitando pelo mapa? Não, deveria tá É pra tá certinho já Não, então pirulitando eu digo no sentido de que tá sendo espalhado Tá normal já de novo? Sim, é pra tá normal A gente deu uma estabilizada nele já É meio lento, mas tá normal Não tá vindo bateria aqui pra Curitiba Se não me engano, bateria tá faltando Acho que o motor azul se não me engano Todas as últimas vezes que eu vi tá É, o problema tá sendo o motor azul mesmo Tem produção, mas tá bem lento Vamos acertar essa produção de motor Agora que tem ferro, tem ferro né mano Então... Ih, soltei duas vezes a mesma coisa Na verdade não, eu soltei aço primeiro Por que que mudou? Oxi, broxaria Não tem um baú pequeno Tá de sacanagem Tá, agora vamos ver essa produção de motor A gente tinha acertado ela já mano Vamos ver como é que tá isso aqui Ah, cadê? Vamos ver Nós estamos produzindo 1.300 motor 1 por minuto E consumindo 1.200 E aí nós estamos produzindo 780 motor verde por minuto E consumindo 770 E o motor azul nós estamos produzindo 6 por minuto E não consumindo nada Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa muito errada Tá consumindo nada Porque não tem literalmente Não, tá produzindo Produzindo 6 não dá nem pra sair da torre O que que é que tá travando a produção do motor? Deixa eu ver Deve ser o anel magnético Ou ferro né Não, acabou não Pô, tem ferro pra caramba Aqui ó, tem um ABP aqui ó, vamos ver É... Carvão mano Grafite Grafite mano E nesse... Deixa eu ver como é que tá aqui Nós ainda temos 500 mil de carvão ainda Acho que em estratégico 2 inclusive Tá no 2 brutinho? Tô aqui no 2 Tem quanto de carvão aí? Tá mostrando 470 mil Mas a gente tá extraindo nas 4 minas já É? É... Todas as minas já estão sendo extraídas Peraí, então deixa eu voltar pra cá A gente não tem uma produção de grafite aqui A gente não tem Acho que é só solicitar só aí Não, grafite não tem Ah não O... 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 O x-ray O... 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 As coisinhas da esfera lá no sol A gente tem 60 deles 60... Ejetor? Sim Eu não achei Aqui onde eu tô Tá comigo aqui O... 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 O x-ray não gera o grafite? Gera, mas a gente não tem petróleo Hehehe Ah... Acabou o petróleo Acabou o petróleo tiozão Tem que ir atrás de petróleo Não tava pegando naquele novo mundo lá? Não... Não lembro Aqui ainda tem seis por segundo de extração nesse planeta Faltam duas minas pra ser extraídas aqui Mano, nossa produção tá parada esse tempo todo porque a gente não tinha carvão E ninguém se tocou Só profissional Só profissional Só engenheiro formado na Unicu Unicu Engenheiro top Só pica das galáxias Cadê essa porcaria? Mano, não tem smelter disponível pra puxar com drone Smelter normalzinha Poxa, era pra ter? Eu acho que ia precisar de mais ejetor ou 60 tão bom? Oi? Os ejetor tu acha que ia precisar de mais? Faça mais uma produçãozinha Eu fiz já, já fiz Já fiz Já deixei fazendo Mike, você tem smelter? Você tá aqui no estratégico 1? Tem smelter? Pola aqui Uh... Venha carvãozinho Venha que eu vou lhe derreter Venha que hoje é seu dia O pessoal lá do Satisfactory é muito troll na notícia Botaram lá que vai que sai o portal Mas na verdade acho que não é um portal Satisfactory não me anima mais não, viu mano? Já... Eu perdi o tesão no Satisfactory há 2, 3 anos atrás A única coisa que eu vi por cima na live Que eu tava no trabalho e consegui ver bem Mas eu queria ver se a gente tivesse visto Mas ninguém viu É que eles falaram sobre o novo mundo Novo mapa Novo mapa? Estamos sendo atacado aqui Sim Eu vi O pessoal comentando Que eles falaram sobre o novo mundo Estamos sendo atacado aqui O mapa maior Sim Procurando Procurando e vendo as defesas Já tem o bagulho de pôr o escudo? No planeta? Já tem escudo na pedida logística Pode pedir Tá bonito ser esse mundo Mas só tem 2, mano É nível 20 Vai dar o raio da morte Vai arregaçar tudo Era bom já ir colocando os escudos Enquanto eles estão vindo É... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pedida de escudo aqui Fica lá perto do mercado, Marcelo E aí pede o escudo Não tá vindo nada pra mim, mano Tudo que eu peço não vem Acho que tu não tá confirmando ali Se não desativou a logística Tô, tô confirmando Não Não As outras coisas veio Cara, o escudo tem Eu vi parado no baú lá Acho que tá fora do range do mercado Ele não tá no máximo Não tem como Tá no 180... Não, não, tá no máximo 180 graus Não tá, Marcelo Caramba, ô Mike Os canhão Deletaram o ataque Tem mais duas pesquisas de range Sim, os canhão são muito fortes Não estão com a última munição ainda Quando botar a última munição... Ah, faltava 30 graus ainda É, só tem mais duas pesquisas aqui pra dar range Eu achei que já tava em 180 Eu quero ver se eu põe mais alguns dessas armas Pra aumentar a defesa Acho que tá muito fraca Depende da área que você tá Ele não vai te enganar É, não vai alcançar Precisa encontrar petróleo, hein, mano Outrar petróleo Tem petróleo aqui em Curitiba O grafite não tava entrando Desculpa, Guarulhos Aqui em Guarulhos Cacete Achei que eu tinha colocado o grafite pra entrar na torre Não coloquei, hein Me avisaram aqui Tem extrator e torre Acho que eu vou agilizar esse petróleo Senta o pau aí, mano Que pedida de petróleo eu já tenho Ah, filha da mãe Não tinha Eu olhei Esse gigante aqui É de hidrogênio e hélio Ó, aqui tem 26 por segundo de petróleo Aqui nesse planeta neutro Tem duas colônias só 26? E aí, Lucas Caramba, 26 é bastante, Gabriel Sim, sim, é bastante É um planeta orgânico Puta, 26 é petróleo pra cacete Então vou ter que fazer a defesa global aqui Fazer a defesa global e... Ô, Lucas Sabe por que tava parado toda a produtividade do planeta, tudo e nada tava acontecendo? A gente não tinha grafite O grafite faz o motor azul Entendi Acabou o grafite e a gente não viu Porque nosso grafite tava vindo tudo do x-ray Só que acabou o petróleo Só que tem um milhão de carvão aqui nesse planeta também Pode ir sentar a lenha aí Você tá com várias mineradora 2, né, Lucas? Não A gente usou tudo Devo ter, no máximo, uma ou duas Deixa eu ver aqui Não, a gente pode ir... Tem uma fabricação de mineradora 2 aqui A gente protege mais, mano Não tem processador Ah, verdade Tá bom, Antônio Ô, Marcelo, pega aqui, ó Vou jogar aqui no chão O que que é? Ô, Sousa, tu queria Vai, joga aí É o que a gente tem Na última eu gastei umas 40 pegando ferro lá do outro planeta Ferro e cobre É o Mike Putz, você tá montando defesa aí, Gabriel? Tô montando a defesa global aqui Esse é o cara Ih, caramba, tem que diminuir a pedida aqui de grafite aqui, ó Ah, já tá pequena já Diminuir ela até aqui pra 500 Rapaz, que ziquem Esse tempo todo Era o grafite Mas é isso aí, né Você arruma uma produção Quando vai ver a outra, tá faltando Aí quando vai ver, você tem que voltar lá na... De imã É todo jogo de fábrica isso aí, né Aí você extrapola uma produção Aí quando vai ver, você tem que extrapolar a outra também É Onde que eu vejo os itens que a Dark Fog dropa? Aperta o Z E aí vai no filtro ali embaixo Aí tem uma aba Em cima É na aba da direita Ah Legal E aí você pode apertar o botão direito Aí ela não... Aí você não vai mais... Ela não vai mais dropar O que você apagar Tem como pôr o Deutério Na pedida interplanetária? Você quer... Já tá Você quer puxar? Só puxar O combustível Eu me refiro Ah, o Deutério, tá Falar nisso, tamo fazendo... Esse reato aí é o do grafite Tamo fazendo... Tá ligado, mas é que aqui não tem hidrogênio, mano Se eu ligar a energia vai vir o raio Aí o míssil tá vindo, mas não tá vindo a energia Por que você não pede bateria? Bateria tem carregada Bateria não tem nem pra carregar ali Não, mas é... A última que a gente fez a gente já fez com bateria Você pedia ele vinha Caramba, Lucas Seu microfone tá altão, mano Deixa eu baixar aqui Ah, peraí, peraí Melhorou? Sensibilidade Eu vou... Eu tô com o Lucas em 85% Melhorou agora? Não, eu vou baixar aqui, peraí É que você tá em 200% pra mim É, o meu que deve tá aba... Tá abaixo, né Principalmente na live, como sempre Não, você tá de boa Não, o seu tá de boa O Lucas tava estouradaço Tá onde, Gabriel? Eu tô em... Guarulhos Guarulhos Eu tô precisando de... Daqueles recursos ali em cima Dois... Quatro lançadores de míssil Só pra terminar aqui Quatro lanç... Eu tenho oito aqui É, o mod de... De... De lançar as velas tá meio estranho, né Guarulhos 1 aí O... Esse gasoso aí de Guarulhos É onde tá pegando... Hidrogênio 17.7 O Mike pode começar a fazer talvez A produção de... Que é o nome? Foguete Pra montar... A esfera Consegui Fog atacando o Guarulhos 5 É aqui onde eu tô Ah tá, ele não vai pegar Improvisando aqui nos ejetores aqui, mano Pra já começar a montar o... Deixa eu ver aqui se eu já consigo A última já era com a... Validade máxima já Fala, Lucinaldo Beleza, mano? Boa noite Cara, mano, tem um baúzinho pequeno Então, lançar velas não aumenta a raiva Eu achava... Tinha certeza que aumentava, mano A ameaça da raiva Vamos ver como é que já tá aqui o enxame Ah, garoto Agora sim, agora tá... Tamo começando Mas o planeta é muito bom Esporte Tô começando a chegar em algum lugar Vamos ver como é que tá a energia já gerada aqui agora Já estamos em 58 megas E aí mais 100% Tá, beleza Agora eu tenho uns Ray Receiver, né? Talvez não vai dar, hein? Eu vou melhorar na defesa aqui do planeta Botei... Alguns... Bota as defesas planetárias Botei Ah, que é esse canhãozão Não, não Defesa planetária é o escudo Pra gente não tomar o raio da morte Cortei Beleza, planeta limpo Já? Eu terminei de chegar aí Só tinha dois... Dois isqueminhas Tô com a minha tela aberta aí se quiser ver Acaba... Carregar o arco aqui Deu pra garantir dois buracos pelo menos aqui Pra gerar energia Que lá ele Já voltei todo lascado E... Bom, eu... Eu usei um... Usei uns rodzinhos Que eu tava no meu inventário aqui Só pra dar um start ali Corria E aí ela já mandou as naves Catar hidrogênio do... Coletor orbital Entendi A gente fez pesquisa de energia, cara? Agora tá dando pra viajar bem... Bem mais, parece? Você fez, fez Gabriel fez mais uma Que aumentou pra 3 giga Aumentou Agora tá dando pra andar melhor Pelo cenário Então, ô Lucas O... A armadura influencia na... Na... Na queima de energia Por isso que eu conseguia fazer uma viagem só E vocês não Ah, entendi Ainda mais essas daí Que é tudo meio tipo... Que os caras fazem os bagulhos Não andava vendo? Não sei nem como que cria uma armadura assim Não, mas aí é influencia no seu HP também Na sua durabilidade, tá? Não é... É bagunçado não Você ficar sem... Sem armadura Você toma um hit e morre Eu tô mais pesado Mais energia consome Aqui já dá pra começar a tirar Pelo menos alguns fotonzinhos Pra começar, né? Podia começar a pedir hidrogênio aqui também É... Fala Porque... Já tá pedindo aqui hidrogênio, tá? Ah, tá Porque aí... Só faltou gerador Você tem gerador aí? Vai precisar de mais do que... Já tava falhando Tem um 19 aqui Dá pra pôr Dá pra pôr Puxa o hidrogênio pra cá Fazer um esqueminha aqui, ó Daí você bota aqui, por favor Porque vai... Vai somar a mineradora Aqui, ó Aqui embaixo Vai somar as mineradoras de carvão E as extratoras de petróleo Que vai ficar nesse... Tá, agora eu só preciso subir Tá pedindo três... Tá pedindo três... Três ponto trinta e seis giga Os... Bota três em cada, Lucas Os receiver Em cadeia, pelo menos Tão pedindo três ponto... Ô, Mike, você tá fazendo os foguetes já De... De... De montar a esfera? Ainda não Tava arrumando agora a parte do... Do... Do escudo, né? Sim Ah, tá bem Próximo jogo em live vai ser qual? Eu não sei, mano Quem der a maior... A maior donate aí pode escolher Próximo jogo em... Que da hora essa imagem Mano, esse jogo, pelo amor de Deus, cara Esse jogo aqui... Olha essa imagem, cara Olha isso Olha a música Olha a imagem O jogo aqui é... Fora de série, mano Tá maluco Olha isso Galera, nós estamos jogando em live Tá? Tem mais quatro pessoas comigo Jogando Ou seja, estão conectados no meu PC Certo? Eu estou gravando a live ao mesmo tempo A 60 FPS a gravação, né? E Full HD Opa, não quer pôr uma interplanetária? Porque ele já como ele manda E o jogo tá assim, ó Esse é o jogo Esse é o jogo Não quer pôr uma interplanetária? Porque ele já fica de buffer também Pra mandar e receber Ah, então Tá indo tudo ali pro meio, né? Mas aí fica mais torres, né? Já tá mandando petróleo? Já tá minerando petróleo aqui É, os... Os ejetores se perderam aqui de novo Tem uma produção aqui agora É, agora tem carvão Mas não tem rodela Acabou a rodela Mano, a gente não tá conseguindo manter a produção O consumo de ferro Não tá vingando Cara, não acredito, velho Nós estamos produzindo 8K de rodela E consumindo 14K, mano De ferro Nós estamos produzindo 24K e consumindo 25K Não, mas acho que é porque tem buffer Porque já chegou a produzir 45K Deve ter buffer Não é possível Tem que fazer mais uma produção de rodela então? Eu acho que sim Porque ferro bruto tinha um monte Não sei se o brutinho tá aqui Ah, tá aí A gente pegou muito ferro lá É, ferro tá... Tem que... Tá sobrando, né? Lá no outro planeta lá Precisa só pedir só E o 4 Tá faltando gravacídica pra caralho também Ih, não fala o nome desse jogo não, mano Respeita Dyson, porra É, tem quase um milhão de silício aqui 865 mil Cara, citar a palavra No Man Skies Perto de Dyson Sphere Program Tá maluco Rica, rica Respeita, respeita Dyson Eu não vou admitir Já vim mais um... O Mike Eu sei o que tá acontecendo, mano Que não tá vindo mineradora pra... Mineradora não É... Smelter Tem smelter no planeta, Mike? Tô aqui no mercadinho Deixa eu ver como que tá aqui o... Tô achando que não Tinha alguns lugares que tava sem os dronezinhos Por isso que não ia Tem cristal orgânico também Tem nave aí, Lucas, no inventário? Eu vou pôr na torre aqui Eu tô sem dronezinhos Ah, o pequeno? A grande eu tenho Nossa, que ele do Balardinho fez o mercado Mas não botou as naves Os baús Os dronezinhos? É Como que não botei as naves no baú, mano? Ah, já peguei uns 5 baús sem nave Baús sem nave? Como assim? O baúzinho do drone logístico É Passando aqui vendo alguns que... Melter tem um monte, tá aí, tem drone E tu não tá recebendo mesmo, Marcelo? Smelter Ah, então... Tem alguma coisa com a tua configuração Smelter tá com o baú cheio Tem drone Eu não lembro qual que é a distância Tem que... Tem que botar o... Ah, é um bom espaço, viu? Ai, cacê Estão suando todas as configurações das torres Abra aqui Vou buscar a nave lá então Se puder trazer a esteira também, Lucas Eu não tenho mais nenhuma aqui Quer pegar... Eu tenho um 880, quer pegar aqui as minhas? Pode ser Aqui na... Você tem tanque de líquido? Posso buscar Seria bom trazer A gente coloca nas entradas aqui do petróleo Vou colocar um baú aqui lá nessa torre nova Que vocês colarem aqui Por favor, obrigado Tem alguma situação a mais aí Que diabo é isso aqui? Oxi Tem uma rodela aqui no meio Como é que ficou essa configuração aqui? Ah, pesquisa travou mesmo, né? Que diabo que eu fiz aqui, mano? Esse é o meu tris vermelho Que tá sem grafite, né? O Marcelo já não arrumou o grafite? O grafite já tem, é disponível já Tá arrumado já O óleo todo tá sendo pego E o carvão aqui também tá sendo pego Então... Ah, droga Mexeram nas configurações Saber que tinha uma coisa errada Mike? Tem algo a dizer? Não fui eu Caralho, o dia vai certo e não vai Cara, hoje é... Hoje é meu dia Você não pode me zoar Fazer aniversário, Mike? Aham Porra, cara Aí sim, parabéns Pai... Hoje é o dia que a gente vai... Então hoje ninguém pode zoar o Mike Hoje é o dia que a gente vai ele com mais força ainda, né? É, acho que eu... É o contrário, né? Mano do céu Que que aprontaram aqui nas configurações desse troço aqui, mano? Parabéns, Mike Valeu Quantos anos? Dezoito? Ah, por aí Fino novo Pedido novo Caralho, pedido de 650 de Warp ali É bom demais Caramba, tudo isso do Warp? Não, Mike, tão te dando parabéns lá no chat Tá famoso Valeu, pessoal Mike tá famoso O Marco já é famoso já, né? É que a celebridade do canal Eu que trago a diversão pras lives É, realmente não tá vindo item pra minha mão Tá extremamente buraco Tá vindo nem esteira Não vem distribuidor configurado pra isso Aí fica difícil O que? Que merda é isso? Cara, não tô vendo nenhum ataque rolando Acabei de ver os mísseis aqui também Estalando Relay Station Tão atacando o Relay do inimigo Que tá invadindo o planeta aqui Pegou uma Hive no sistema? É, aqui no... Ah não, aqui ó Acabou de nascer aqui, entendeu? Do seu lado, Mike Sim Eu tô esperando ela fazer o buraco Ela nasceu quase morta Você não quer chegar perto ali das BP que eu pulei não? Já chega Tem que terminar com a mesma coisa O que você precisa, Gabriel? Vamos lá Tô aqui no mercado Cara, aqui... Já deu Ué, tá infinita essa... Não precisa de nave aí pelo menos? Ah Ih, tá infinita Bugou As nave interplanetária tem Olha, estalagmite Bugou aqui, mano A... O buraco da... 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 Da raiva Ah, mas por enquanto o escudo tá bom Depois quando eu crescer a gente vê onde tá os buracos Beleza, a produção já tá rolando Não tem buraco aqui Pô, o escudo já tá subindo, hein? Eu voltei Tá certo aí, Lucas? Viu? O único lugar acho que ele vai tá com um buraco no escudo A gente não tem nada construído Sei lá, ainda não botei Por causa... Vou esperar construir O gerador fugou também? Ah A raiva ali não tá morrendo não, viu? Fugou bonito A gente tá atacando com o bagoto, não? Não, não é essa outra coisa Tá morrendo não Se não me... Se não me engano o núcleo é imortal, né? É... Tá infinito o negócio aqui É o... Nossa, é a base planetária? É morrer não É morrer não É... Local... Demand Por que que não tá vindo pra cá? Será que eu não coloquei supply lá? Dá pra ver por aqui por cima Tá certo Tem drone Vou botar logo esse inventário maior aí Pra poder aumentar a coluna de pedida logica Será que eu não tenho os itens no inventário? Eu acho que a gente não tá fazendo gerador não, tá? Tá fazendo gerador? Deixa eu ver como é que já tá a pedida de energia Tá os... O primeiro não 266 mega de 3.8 giga Tá longe Tá longe Fazer... Fazer... Oito na mão aqui ó Só que os itens do... Tá fazendo trinta aqui Dos inimigos Ó, carregando minha energia Vou pra aí, já Deixa eu ver se eu encontro aqui algumas coisas Não É drone e o gerador Só isso, né? Drone, gerador e... Tanque de água Eu tenho... Tanque de água não É o tanque de líquido Também não tô fazendo não Mas não tá na rede Beleza, tem ejetor Fazer agora a torre do... Do canhão Essa é... Aquele mercado antigo que a gente destruiu? Carinha, né? Mercado antigo Acho que rodou já Vai começar a contabilizar aí os itens que tão faltando Deixa eu ver como é que tá a defesa planetária agora Vai começar a melhorar o mercadinho então Eita Cê... Cê sabe, Mike? Cê tem... Tanque de... de líquido? Não Cê tem... Eu não... Eu não... A última pessoa que tava mexendo com mercadinho era o Balardinho Não sei... A gente deve ter Tu não tava botou aqui a tua baby BP completa, Balardinho Não, não, Mike Eu fui fazendo individual A defesa planetária já tá quase... Quase no esquema já, hein? 93.56% de cobertura É... Onde que eu não botei o bagulho era... Onde não tem nada pra defender É Mano, eu tô perdido nessa base, nesse planeta aqui Agora o mercado eu nunca encontro nada Eu também não Mas o mercado tá tudo junto É... Tem o IPO pra achar também A logística do Marcelo tá bugado Tá ativado, Marcelo? Cê viu que tem um botão ali Logística que cê marca pra ativar, né? Tá ativado, né? Tá ativado, pô, lógico Tá puxando algumas coisas e outras não É por causa da pesquisa Tem que terminar aquela última pesquisa Ela tava do lado do mercado, não puxou nada Não é o planeta todo que tá sendo regido pelos drones Ou então os drones estavam com o quadro levando pra outra pessoa É, isso é um problema, né? Mas eu sei que tem coisa que não tá no mercadinho que eu fiz aquele dia, tá? A gente fez os itens meio... Meio... mais complexos, assim Os basicão, assim, tipo... Acho que... Tanque... Operador 1 que a gente não tava mais usando Eu não fiz Barulho e os quatro que cê tá ou cinco? Achei os Ray Receiver Fez a planetária Tô do lado do baú da esteira, vamo ver Aí agora tá entregando Tá atirando aonde isso aqui, hein? Tá subindo o nível da... A Raive tá passando aqui do lado de novo Estão atacando nosso escudo Eu achei que a impressão estão atacando nosso escudo Nossa, a Raive tá em cima do planeta O Lucas passando por um carro de semente aí Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá subindo uma ameaça Deve ter nossos canhão atacando a Raive A Raive atacando o escudo e assim vai Não sei o que acontece, cara Quando eu logo não carrego o planeta, ó Eu vou dar um save e vou... E vou reiniciar o jogo Tá bom Ó lá o planeta Mesma coisa quando eu fui pra aí Tive que fechar o jogo e abrir de novo Que não tava carregando Todo mundo... Todo mundo sai aí Todo mundo sai Música 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 Música